No vídeo de hoje eu vou mostrar a atualização de uma addon de Ben 10 e tirar vários PVP, então assiste o vídeo até o final e veja como é incrível essa addon. Bora lá que hoje eu vou mostrar o update dessa addon incrível aqui de Ben 10, galera. Eu gosto muito dessa addon e por isso que eu tô gravando aqui pra vocês. Antes de tudo eu quero mostrar pra vocês que tudo dessa addon é craftável, ou seja, você pode jogar de boa no seu survival. Você faz sua crafting table e vê os craftings. E aqui tem essa cápsula que é pra fazer. Aqui tem um mini tricks clássico que é feito com redstone, esmeralda e barras de ferro e também tem esse núcleo. E esse núcleo é feito com esmeralda e ferro. Do mini tricks clássico você pode fazer o mini tricks recalibrado, que é assim que se faz. E depois você pode fazer o super mini tricks, que foi o novo mini tricks que chegou nessa update. Aqui também tem essa cápsula que eu não sei pra que serve, mas eu vou entrar aqui no criativo só pra ver como funciona essa cápsula. Ó, peguei essa cápsula aqui e aparentemente é, ela não serve pra nada. Meu Deus! Oxi! Explodiu, caiu aqui. Será que aqui é onde vem o mini tricks? Ah, mentira, olha isso. Será que se eu clicando com o botão direito e quebrando... Pensa a cápsula que você pega o mini tricks, galera! Que da hora! E agora aqui na minha mão eu tenho o mini tricks clássico. Eu vou mostrar pra vocês como funciona. Você vem aqui no ícone que fica na primeira hotbar e abre o mini tricks. Aí você vem em open mini tricks e você pode tá mudando e escolhendo o seu alienígena. Bom, como esse daqui é o mini tricks clássico, eu acho que ele só vai ter os 10 iniciais. Na real não, acho que ele tem mais do que os 10 iniciais. Mas esse lado é muito da hora e realista, ó. Se liga, eu vou virar aqui o glutão. Olha isso, mano. Ele é muito bonito, cara. Ali em cima tem a bateria, conforme eu for jogando, usando os poderes, etc. Vai gastando. E quando eu me destransforma, a bateria vai carregando. Aí eu posso virar novamente outro alienígena. Que nem eu vou virar a mumer, que eu acho que é um novo. Olha isso, cara. Muito da hora. Bom, mas agora eu vou mostrar o novo mini tricks que chegou, que ele é muito massa. Antes aqui na addon, já tinha o mini tricks recalibrado. Que é o da força alienígena, onde você pode virar o eco-eco, o cromático, o friagem, o anormossauro, o gosman, a raia jato, o diamante e vários outros alienígenas muito massa. E olha isso, é uma transformação que da hora, rapaziada. Mas uma coisa que chegou foi o super omni tricks. E eu vou tá testando ele agora. Nossa, ele é muito bonito aqui na mão. Na minha opinião, ele é o omni tricks mais bonito de todos. E aí, qual é o omni tricks favorito de vocês? Comenta aí. Então bora lá ver os aliens que tem desse omni tricks. Bom, tem o eco-eco, o cromático, o friagem, o anormossauro, o gosman, a raia jato, o acelerado, o ameaça aquática. Também tem aqui o diamante. É, eu acho que tem os mesmos do outro mini tricks. Pô, mas será que tem as formas suprema? Pera aí, ativei e... É, eu acho que pelo visto não tem as formas suprema. Eu vou testar aqui mais uma vez com algum alien que tem supremo. Vamos ver aqui. Uh, mentira. Uh, ho, 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 ho. Tem alien supremo sim, galera. Se liga, olha aqui. Isso aqui é o fogo fato supremo. Bom, vamos ver se tem mais outro. Será que tem o eco-eco? Tem o eco-eco supremo. Olha que da hora. Friagem, é. O friagem supremo não tem. É, e o resto não tem supremo. Então eu acho que dos supremos tem o eco-eco e o fogo fato. Os dois primeiros. Tá, esse daqui é da hora, né? Bom, e se a gente testar tudo isso em um PVP? Eu acho que vai ficar bem legal. Meu amigo Gabi Slow, você está pronto para tirar o PVP? E aí, como você está? Bom, eu estou bem, porém... Cara, você acredita que eu já consigo me transformar em aliens? Cadê esse? Transforma aí. Nossa, cara. Michael Azals. Nossa, o que é isso? Esse aqui é o meu alien, mas bora PVP? Dá uma chugada aqui na minha... Cara, você quer ir no PVP aqui mesmo, com esse alien? Óbvio. Então vai. Um, dois, três e vai. Vamos. Nossa, o pior que eu não consigo... Não, é muito difícil tirar PVP com você, cara. Porque você é pequeno. Cara, que PVP doido, mano. Eu sou o melhor, cara. Eu sou o Michael Azals. Nossa, mano. É difícil mirar em você. Tá, mas eu acho que eu vou ganhar, hein, Gabi? Nossa, é difícil... Olha isso. Mano, é muito difícil mirar em você, cara. Beleza. Quanto dia vira você tá? Eu, ah... Vinte. Mentira. Mano. É, galera. Um mano ganha do Michael Azals. Tá, então se vocês for virar um alien que não seja do Ben 10, não virem o Michael Azals. Bom, meu amigo Michael Azals. Oi. Então, o nosso PVP aqui vai ser com o Minutricos do Ben 10. Como eu já ganhei o primeiro, né? Então, bom. Eu vou pegar o Super. Ah, mentira. Como você pegou? Não sei qual é esse aqui, cara, mas não é o clássico. Ah, então... É, não dá pra ver na sua mão, né, também. Ah, mentira. Mentira. Mas olha que coisa feia. Beleza, então. Gabislow, quem ganhar duas primeiro, vence. Pode ser? Pode ser. Então vai. No primeiro, eu vou começar no básico do básico. Sabe qual vai ser o meu básico, Gabislow? Qual vai ser o seu básico? Cara, o meu básico que vai ser o Minutrixos é o Hormonossauro, velho. É o básico? É o básico. É o básico. Uhul, quatro braços? Quatro braços, filho. Ah, então vai. Um, dois, três e... Olha o PVP que tornou o Hormonossauro e quatro braços. O PVP é topo. Pô, nossa, você tem poder, eu não tenho. Nossa, que roubado. Beleza, você é mais forte, eu acho. Cara, eu não sei, cara. Olha aí, olha aí. Você destrói o chão, você tem poder, você é muito embaçado, mano. Nossa. É, é, você é muito mais forte. Você dá muito dano. Cara, eu só tô com 15 de vida. Eu tô com 4. Oh, que isso, hein, Gabs? Você é muito forte. Caraca. Oh, uma pergunta pra você, Gabs. Você acha que no PVP sincero, quem ganharia? O Quatro Braços ou o Hormonossauro? Cara, pra ser bem sincero, eu acho que o Hormonossauro, viu, mano? É mesmo? Tipo, eu acho o Hormonossauro mais forte, porém eu acho 4 braços, tipo, mais completo, sabe? Sim, mas o Hormonossauro tem aquela cauda dele, então é só ele pá. Então você acha que é só ele bater com a cauda girando? É, daí o Hormonossauro, o Hormonossauro não, o 4 braços vai voar pra longe. Mas ele tem 4 braços. É, faz sentido. Ele pode segurar a cauda e depois atacar. Tem o Supremo, o Hormonossauro, e aí? Não. Tá, os inscritos decidem aí. Quem vocês acham que ganharia uma porrada? Hormonossauro ou 4 braços? Bom, segundo round, Gabs? Segundo round, bora. Então demorou. Tá, já que você tá falando dessa de Supremo, então o que você acha de eu ir com o eco-eco, só que Supremo? Eita. E aí? Ah, cara, então eu vou com o Fantasmático. Você vai de Fantasmático mesmo? Eu vou de Fantasmático, cara. Então vai. Um, dois, três, valendo. Tomou meu poder. Olha aí. Dá dano? Nossa, mano, isso aqui dá muito dano, cara. Dá dano mesmo? Olha aqui o eco-eco Supremo. Ah, só que você tá voando. Calma aí. Será que eu consigo te bater só com isso? Você já pensou eu ganho só com a habilidade? Você vai, você vai. Nossa. Dá mesmo? Eita. Toma. Toma. Você sobe! Você fica invisível! Nossa, você quase ativou o poder de ficar invisível e tangível, Gabs. Sério? Aham. Tá. Olha aqui, você ficar no shift. Será que é um clone meu? Será que eu te bato? Eu acho que eu entendi. Se liga. Olha aqui. Olha isso. Olha isso. Nossa. Seus clones eu ia ficar perdido, cara. Eu ia ficar muito perdido. Será que eles te batem também? Vamos ver. Ó, tirei um tapa. Não. Não. Ah, só dá pra brincar dos clones. É, só se esconderia só. É, só se esconderia. Meu Deus. Então os clones do eco-eco são mundo a mole. Bom. E é você aqui. Eu sou esse daqui, ó. Vamos pra última então, Gabs? Bora. Cara, já que eu mostrei agora o eco-eco, eu vou mostrar outro, né? Bom. Você já imagina o que que tem por vir? Fogo fato. Da hora, né? Nossa. Então fogo fato supremo. Ai, meu Deus. E aí, você tá de boa? Eu tô de boa, mano. Então vai. Um, dois, três e valendo. Nossa, tá. Seu fogo dá dano. Oh, eu tomo dano pra fogo. Eu não poderia tomar dano pra fogo. Isso daqui. Mas não era pra eu tomar... Oh, olha aqui. Eu também arremesso fogo. Só que é difícil de acertar. Eu acho que você não toma dano pra fogo. Você tá tomando dano pra isso? É, dois de dano. Nossa, tá. Eu acho que essa daqui você vai ganhar. Você vai ganhar. Toma. Toma na porrada, então. Seu fogo dá muito dano. Você acredita, amigo? Eu consigo voar. Eu consigo voar? Não, eu não consigo voar. Você voa e eu não. Tá, dessa vez... Nossa, você dá muito dano na porrada, cara. É, não teve como. Nossa, os dois. Acabou o seu tempo, né? Eu morri depois. Nossa, pode crer, mano. De altura. Eu sei, porque acabou provavelmente o seu tempo, não foi? Não, eu parei de voar. Nossa, cara. Bom, rapaziada. Essa daqui foi a Adol que atualizou de bem 10. Link tá no comentário fixado. O canal do Gabislow, se ele for bonzinho, eu deixo. Mentira, vai tá aí também. E é isso.